Música Vem falar com teu corpo, ó Pai Nós queremos tua voz do fim Vem mudar todo o nosso ser Nos contar segundo teu querer E de Cristo a luz Vem hoje a mim Pelos atos de amor e ações de fé Vem falar e cumprir em nós Teus propósitos Para tua glória O Senhor vem nos ensinar A te obedecer e a obedecer Sonda a luz e transforma-nos Purifica-nos por amor de ti A esperança, Senhor, vem renovar Nossa fé e amor Vem multiplicar Tua palavra nunca falhará Prevalecerá para sempre Vem falar e nos preparar Para compreender os meus planos Para compreender os meus planos Para compreender os meus planos Vem viver em mim Pela graça Pela luz das promessas Pela fé caminhando Seguindo os teus passos Vem mostrar através de nós Vem mostrar através de nós Ao mundo com a glória Vem falar com o teu povo, ó Pai Vem falar com teu povo, ó Pai Vem falar com teus O Pai Bom ben diyor Com a glória